Viúva Negra Obra de autoria do artista norte-americano Alexander Calder consiste em uma peça pendular modulada em partes que, ao se acoplarem, compõe um grande móbile de 3,5 metros de altura por 2,5 metros de largura. Astes sustentam e atravessam cada uma das placas metálicas pintadas de preto que, entre formatos circulares ou irregulares, como pétalas, constroem um ritmo de linhas e planos que preenchem o espaço de forma sinuosa. Pendurada por um cabo que se liga a um gancho ao teto, a maior placa fica no alto.